Vamos falar mais agora do Arthur Lira também e dessa notícia que você trouxe, uma apuração sua na tua coluna, que a Polícia Federal, então, está tentando estudar uma maneira de evitar as anulações, no caso do kit robótico. Vocês lembram desse escândalo, né, que foi o kit robótica envolvendo o Arthur Lira, seus apoiadores, o assessor direto dele, Luciano Cavalcante. E aí a gente teve a notícia, então, do Gilmar Mendes, que considerou a menção ao nome do Arthur Lira no início da investigação nula, não só a menção ao nome dele, né, mas, enfim, todas as provas ele considerou nulas aí e a Polícia Federal, então, está tentando reverter essa situação. Isso é possível? Guilherme, o que você apurou? Qual que é a movimentação da Polícia Federal agora? Seu áudio. Há uma preocupação, há uma preocupação grande na PF com o futuro dessas investigações. Na mesma linha do que eu falei essa semana aqui, vamos nos colocar na cabeça do policial que está na ponta, pessoal. Ele tem uma dica, um início, uma pista, né, nesse caso, era uma reportagem de jornal, porque a Folha de São Paulo fez uma reportagem mostrando que as emendas parlamentares do Arthur Lira, elas, na ponta, na aplicação, na compra desse kit robótica, tinha indício de corrupção. E esse camarada que está lá em Alagoas, na ponta, esse policial, ele tem, por missão, que começar a investigar aquilo. E aí, ele vê que aquilo ali é uma emenda parlamentar do Arthur Lira. Ok. Tem alguma prova de corrupção do Arthur Lira ali? Tem alguma coisa que diga, o Arthur Lira, ele se beneficiou desse esquema? Não, na matéria do Estadão não tinha isso, da Folha de São Paulo não tinha isso. Não tinha isso nos elementos iniciais da investigação. Então, ele começa a investigação. Porque o que diz a lei? A lei diz que o deputado federal, o senador, o ministro do Estado e por aí vai, tem prerrogativo de foro no Supremo. Então, o que a matéria da Folha de São Paulo mostrava era que, na ponta, o que estava sendo comprado com o dinheiro da emenda do Arthur Lira, que o Arthur Lira destinou, pediu para o governo federal destinar, aquilo ali tinha indício de corrupção. Não dá para se saber que o Arthur Lira, aí, ele tem alguma coisa a ver com isso. Aí vocês podem dizer, não, mas é muito provável que o Arthur Lira tenha alguma coisa a ver com isso. Muito provável, por quê? Porque a gente conhece a história do Arthur Lira? Não necessariamente. A presunção de inocência tem que valer aí também. Se for por essa regra, se nesse momento esse policial da ponta tiver que pedir autorização ao ministro do Supremo para investigar, significaria que a prerrogativa de foro tinha que ser para o assessor do Arthur Lira também. Tinha que ser para toda a cadeia de pessoas envolvidas na execução da emenda do Arthur Lira e de qualquer deputado. Por quê? Não dá para a gente... Ah, porque possivelmente, além de um assessor do Arthur Lira, o próprio Arthur Lira também está envolvido. Sim, mas nesse, possivelmente, tem que investigar. E eles investigaram. O que a PF diz? Eles investigaram. No momento que eles encontraram o papel, o nome escrito Arthur, aí, nesse momento, eles mandaram para o juiz da primeira instância falando, olha, encontramos isso. O que o senhor quer fazer? E o juiz da primeira instância pegou e mandou para o Supremo. Bom, o que a PF diz? Isso sempre foi o que a gente fez. Esse é o nosso manual. Se isso para o Supremo não é mais suficiente, a gente tem que chegar a um... A gente tem que entender como que o Supremo quer que a gente prossiga. E aí, agora sou eu dizendo, não são as pessoas da PF com quem a gente conversou. Isso é absurdo. Porque é essa lógica que eu falei. Se você quer que qualquer coisa que tenha um cheiro de que pode chegar alguém com prerrogativa de foro precise de uma autorização do ministro do Supremo, do STF, para que essa investigação ocorra, tem que mudar a lei e estender o foro privilegiado para todo mundo relacionado a essa pessoa. O que eu vejo, Vivi, De Luca, Pareto, eu percebo o seguinte. A genialidade do orçamento secreto, enquanto ilegalidade, estava na ocultação. Estava em você esconder quem era o padrinho daquela emenda. Quem era a pessoa que colocou aquele dinheiro naquele lugar. E também pela dificuldade de se investigar a execução de emenda. Porque são bilhões em emendas. E muito difuso. Não é o seguinte. Uma obra que custa 5 bilhões. Não é isso. São milhares de obras, de compras, de diversos tipos de atividades fatiados em bilhões de reais que são gastos. Então é muito difícil para o TCU, para a CGU, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, investigar tanta coisa ao mesmo tempo. Essa era a genialidade do mal do orçamento secreto. Só que agora a gente está constatando que é muito melhor. É quase o crime perfeito. Porque além de você ter dificuldade de saber quem é o padrinho daquela emenda, e essa dificuldade acontece até hoje, inclusive no governo Lula, porque a gente volta e meia pede na coluna algum ministério perguntando quem é o padrinho de alguma emenda, e eles dizem que não sabem. Dizem abertamente que não sabem, que não tem como informar. Então isso se chama orçamento secreto. Então além da falta de transparência, além da dificuldade de investigar, está claro que agora você tem o seguinte, a impossibilidade de investigar. Porque nesse caso do Lira, como que a Polícia Federal, na ponta, ia fazer diferente? Não tinha como. Não tinha como. Eles fizeram um negócio by the book, certinho, seguindo o manual, encontraram, a versão deles, encontraram o nome Arthur lá no papelzinho com a descrição de distribuição de dinheiro. Quando fizeram isso, mandaram para o juiz de primeira instância. Mas isso para o ministro do STF, Gilmar Mendes, não foi suficiente. E ele, como a gente sabe, anulou essa investigação em relação ao Lira, em relação a todos os outros investigados, ainda mandou devolver o dinheiro, e muito provavelmente os 4 milhões que foram apreendidos com essas pessoas, vai ser reivindicado pelas defesas e vai voltar para o bolso dos seus donos. Vamos aspiar a palavra dono.